Olá, pessoal! Hoje vamos preparar uma refeição deliciosa e nutritiva, coxa de frango com batata doce. Esta combinação é perfeita para quem busca uma opção saudável e reconfortante. Então, vamos colocar as mãos na massa e preparar esse prato delicioso. Ingredientes 4 coxas de frango, com ou sem pele, conforme preferir. 2 batatas doces grandes. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 dentes de alho picados. Sal e pimenta do reino a gosto. Temperos opcionais. Páprica, alecrim, tomilho, etc. Instruções Preparação das coxas de frango. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Tempere as coxas de frango com sal, pimenta do reino e os temperos de sua preferência. Reserve. Preparação das batatas doces. Descasque as batatas doces e corte-as em rodelas ou cubos, conforme preferir. Em uma tigela, misture as batatas doces com um colher de sopa de azeite de oliva, alho picado, sal e pimenta do reino a gosto. Montagem e assamento. Em uma assadeira grande, dispõe as coxas de frango e as batatas doces temperadas, distribuindo-as de forma uniforme. Regue tudo com o restante do azeite de oliva. Assamento. Leve ao forno pré-aquecido e asse por aproximadamente 40, 45 minutos, ou até que as coxas de frango estejam douradas e as batatas doces estejam macias. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir. Sirva as coxas de frango com batata doce quentes, acompanhadas de uma salada verde ou legumes cozidos, se desejar. Dica culinária. Você pode variar os temperos de acordo com o seu gosto pessoal. Experimente adicionar ervas frescas como alecrim, tomilho ou manjericão para um aroma extra e um sabor mais intenso. Agora é só saborear essa delícia de coxa de frango com batata doce. Espero que aproveitem essa refeição saudável e reconfortante. Até a próxima!